Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final deste sábado, rezamos com você e por você Com o Salmo 17, assim elevamos nosso coração a Deus Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga Minha força e poderosa salvação Sois meu escudo e proteção Em vós espero O salmista faz uma declaração de amor a Deus Dizendo que ama o Senhor E nele encontra a sua força, seu rochedo e refúgio E nós sabemos que é o Senhor quem sustenta a nossa vida Principalmente quando passamos pela tribulação e pela cruz Mas nossa esperança está guardada nele Por isso agora rezamos em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este sábado Ouçamos a palavra de Deus Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 1, versículos de 3 a 7 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ele nos consola em toda a nossa tribulação Para que possamos consolar os que se acham em alguma tribulação Por meio da consolação com a qual nós mesmos somos consolados por Deus Com efeito, à medida que aumentam para nós os sofrimentos de Cristo Assim também, por Cristo, aumenta a nossa consolação Se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação Se somos consolados, é para a vossa consolação A qual sustenta a vossa perseverança Em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos E a nossa esperança a vosso respeito é firme Sabendo que como sois participantes dos sofrimentos Assim, também, os sois da consolação Palavra do Senhor Graças a Deus No início da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Após fazer a sua saudação Ele agora tem uma oração De louvor a Deus Assim como no Antigo Testamento Muitas vezes Fora feito orações Em que se louva a Deus E depois também Se pede que este mesmo Deus Fortaleça Este louvor feito por São Paulo É próprio Depois de grandes tribulações De sofrimentos Lembrando que mesmo diante das provações Que a vida nos propõe É o Senhor quem nos sustenta Por isso São Paulo diz Bendito é Deus O Deus e Pai de todas as misericórdias O Pai de toda a consolação Porque mesmo que um cristão sofra Mesmo que um cristão passe pela cruz Ele sempre terá a sua consolação E a sua paz em Deus nosso Senhor Os sofrimentos de Cristo Eles são para nós Exemplo De alguém que sofreu Em vista de alcançar um bem maior A nossa salvação E nós também Se passamos pela cruz Não podemos nos esquecer Das verdades eternas Da verdade da fé Nós estamos a caminho Da vida eterna Nós estamos a caminho Da ressurreição Vamos agora com você Fazer o nosso exame de consciência Ao final de mais um dia De nossa vida Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste é perfeito Vivo sinceramente as virtudes cristãs Em vista de alcançar a santidade Costumo louvar a Deus Mesmo diante das tribulações E sofrimentos da vida Música E vosso Virgem Maria Dai-nos a benção também Velai por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste sábado, unidos na alegria que vem de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Você que terminou de rezar conosco esta oração da noite Quero lhe apresentar o livro Orar faz muito bem Pela edição Esloiola Você encontra este livro Nas livrarias mais próximas da sua casa Ou mesmo em livrarias virtuais O livro é uma proposta de ajuda Para a sua vida espiritual Que Deus te abençoe Música Música Legenda Adriana Zanotto